A gente tem que ter muita frieza e ao mesmo tempo muita responsabilidade Frieza eu digo para não se empolgar demais nem com um lado e nem com o outro E muita responsabilidade para conseguir fatiar as informações O Tonho ali gosta dessa expressão, dessa palavra fatiar Mas fatiar as informações e colocar ali numa expressão popular cada macaco no seu galho O fato de o Janot ter feito uma lambança sem fim O fato de, ao que tudo indica, tá? Entre parênteses, tá bom, procurador? Porque já mandou dizer que vai fazer, vai acontecer, vai processar Processa, então é aí, vai, escambau Você está sendo investigado, meu filho, você está com passagem quase para a cadeia Se comprovado o que tudo está indicando que você fez, aí babau, acabou Aliás, a Folha de São Paulo, só um parêntese aqui Parece que foi a Folha que fez uma nota hoje dizendo que o Marcelo Miller ia trabalhar na área de compliance da JBS Exatamente Mas é piada pronta É entregar o berçário ao rei Herodes O Marcelo Miller na área de compliance É tipo um departamento anticorrupção, já imaginou, gente? Que bacana Bom, mas é muito importante que a gente separe as coisas O que aconteceu em relação ao Michel Temer? Tem que ser investigado, pronto, acabou As investigações têm que continuar, as provas não podem ser anuladas Os políticos citados, né? A partir da delação do Joesley Batista também tem que ser investigados Eu repito, a delação e as informações é o ponto de partida, não o ponto de chegada Então, entre o que eles disseram, até que haja a denúncia, as confirmações Ali tem levantamento de prova, documento, e-mail, planilha, gravação telefônica e escambal Então, o que for mentira é desconsiderado Agora, isso também não invalida os crimes que os delatores cometeram Então, a gente está falando com um bando de criminoso No final, é isso É um criminoso querendo engolir o outro São quadrilhas de todos os lados Quadrilha do PMDB, quadrilha do PT, quadrilha da JBS E, se ficar comprovado, até Eu não vou dizer quadrilha, porque quadrilha são mais que três cometendo o mesmo crime Mas, pelo menos, um grupo atuando criminosamente dentro da própria Procuradoria Geral da República Segundo as investigações Sempre fazendo essa ponderação para você Então, é importante a gente, não simplesmente dizer Olha, se eu sou a favor que o Joésio vá para a cadeia Se eu quero a nulidade dos benefícios Então, eu sou também a favor que o Temer seja livre E os escambal Eu quero que todo mundo seja investigado E que todo mundo que estiver envolvido seja punido Que a quadrilha do PT vá para a cadeia Agora, não dá para a gente passar a mão em cabeça Nem de bandido e nem de quem flerta com a criminalidade Porque também há essas nuances aqui De gente que está flertando com a criminalidade nesse processo Então, eu vou dizer para a gente passar a mão em cabeça